Se você também quer fazer apostas em lutas de MMA, principalmente do UFC, use o melhor site de apostas do mundo, que também é patrocinador oficial do UFC, use a stake.com com o código diretaço ou use o link que está no comentário fixado aqui embaixo. E bora pro vídeo. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo vamos falar sobre o youtuber, né? Sempre falo assim, né? O youtuber Jake Paul, aquele cara que lutou box com o Ben Askren, com o Tyron Woodley, com o Anderson Silva, todo mundo já sabe bem quem é o Jake Paul, né? Mas eu tenho que falar desse jeito só pra quem não sabe ou esqueceu, né? Pra lembrar. E o que acontece? O Jake Paul assinou o contrato de mais de uma luta com o PFL, exatamente, PFL, MMA, e o cara estava no box. Então ele vai sim fazer a sua estreia, né? Vai sim fazer lutas de MMA e isso eu acho bastante interessante. De novo, assim como no box, ele foi muito criticado e desde o começo eu dei minha opinião achando que ele contribuiu para o box, né? Voltou a trazer muita audiência e tal, vendeu bastante, a gente viu, né? Começou essa era aí, né? De luta de influenciadores com caras e tal, lutadores profissionais ou aposentados. Enfim, eu sempre gostei dessa ideia dele e ele foi muito questionado na parte técnica e mostrou que ele tinha qualidade, venceu bons nomes e tal. Claro que ainda tem muita coisa pra provar, mas fez uma boa parte ali. E agora tem o MMA, né? Ele tem muito punch, com luvinha de MMA é interessante, tem uma certa base no wrestling, ele e o irmão dele. É um cara novo, tem muito dinheiro, tem equipe, então eu não duvido dele conseguir performar bem no MMA. Não acho necessariamente que vai ser um cara invicto, um super campeão, uma lenda do esporte, mas eu acho que ele tem qualidade sim e dependendo de adversário e tal, dá pra trazer bastante entretenimento, né? E basicamente, quais são os detalhes dessa notícia? É o seguinte, ele assinou um contrato, beleza, com o PFL, vai lutar, tem uma particularidade bem interessante, né? Por quê? Porque ele vai ser o primeiro lutador, na verdade ele é, né? O primeiro lutador de uma nova divisão, né? Uma divisão pay-per-view, que ele acabou criando ali junto com o PFL, né? Então vai ter ali o PFL Pay-Per-View Super Fights. E aí, segundo o PFL, né? Ainda tá em processo de contratação de grandes nomes, né? Pra essa divisão e tal, e que vão se tornar ali parceiros econômicos, né? Vamos dizer assim, né? Segundo o que tá escrito aqui na notícia, que eu tô pegando no site do combate, né? Então, basicamente, como que vai acontecer? Os atletas, os lutadores, eles vão ganhar 50% da renda desses eventos pay-per-view. É muita coisa, é muita grana. É basicamente ali um jeito parecido com o box, né? Por isso que os caras do box ganham muito, né? Porque, no caso deles, não é só um acordo de uma empresa privada, né? Tem a lei lá e tal, não sei o quê. Mas, basicamente, a fatia maior dos eventos de box tem que ir pros principais lutadores e tal. Por isso que eles ganham muito. Então, pelo jeito, o Jake Paul fez algo parecido aqui com o evento que já tem nome. É um evento muito grande, tem grana, tem relevância, né? Que é o PFL. Então, vai ter aí essa divisão, né? Vai ter aí essas super lutas e os lutadores vão ganhar metade do pay-per-view. Então, é um ganha-ganha, né? Quanto mais esses caras, o Jake Paul e outros nomes grandes, conseguirem vender, mais eles vão ganhar, porque vai ter a fatia do pay-per-view. E o PFL também vai ganhar, porque metade é do PFL, né? Então, eu achei muito interessante e eu acho que pode ir muito longe disso. E ainda, segundo a notícia, o PFL meio que esclareceu, né? Que esse PFL, pay-per-view, superfights, são eventos independentes da temporada regular do PFL. Que é a temporada lá que tem a parte dos pontos, né? Que os caras lutam entre eles. Aí os caras melhores ranqueados ali nessa tabela, né? Na pontuação. Passa ali pra semifinal, final, ganha um milhão de dólares no final. Então, o Jake Paul não tá nessa galera, né? Não tá ali nos playoffs, não tá ali na temporada regular. Isso é a parte, né? Então, também é interessante. E ainda, também segundo o que tá escrito aqui, serão realizadas duas super lutas pay-per-view neste ano de 2023. E aí também tá escrito, né? Escalando para mais eventos no mesmo molde nos anos seguintes. Então, vai ter ali, é, começar aos poucos, né? Ver como que rola e tal. Então, devem ter duas super lutas esse ano, né? Vamos ver o Jake Paul aí, quem que ele enfrenta e tal, se vende. Se tiver retorno, se vender pay-per-view, se ganhar dinheiro. Os dois lados, né? O Jake Paul e os outros atletas. Se 50% for legal, né? Uma quantidade boa. E o PFL fizer a quantidade boa. Isso aí tem tudo pra estourar e continuarem fazendo. Porque foi o que eu falei, é um ganha-ganha, né? Não tem, ah, o PFL tá cedendo espaço, e o Jake Paul vai fazer a grana dele, depois vai sair fora. Ou ao contrário também, né? Enfim, os dois lados têm interesse em fazer isso dar certo. E aí, o que que acontece, né? O Jake Paul já meio que fez ali um desafio para o Nate Diaz, né? O Nate Diaz que não tem mais contrato com o UFC, e o Nate Diaz tem uma base de fã muito grande. Então, eu acho que o Jake Paul e o Nate Diaz, no MMA, no boxe, em qualquer lugar, venderia demais. Tanto é que o próprio Jake Paul disse isso aqui, ó. Estou tão dedicado a isso, que ofereci pro Nate Diaz um contrato de duas lutas. Primeiro, lutamos boxe. Seis meses depois, lutamos MMA no PFL, e colocamos tudo em jogo. Se isso não é ter bolas, então eu não sei o que é. Nate Diaz, estou pronto para lutar com você em seu próprio esporte. É um acordo de duas lutas. Vamos fazer acontecer. Meu, eu acho isso, se acontecer no PFL, principalmente essa luta de MMA, que é o que deve acontecer, eu acho sensacional. Ainda mais porque, o que eu acho, né? No boxe, eu acho que o Jake Paul é favorito contra o Nate Diaz. Ah, mas o Nate Diaz é bom, não sei o que. Tá, o Anderson Silva também é. O Anderson Silva é bem maior, e mesmo assim não conseguiu ali a vitória. Então, sinceramente, eu acho que no boxe, eu acho que o Jake Paul é favorito. Eu acho que ele deve vencer o Nate Diaz, mas teria revanche no MMA, e o Nate Diaz tem um jiu-jitsu sensacional. Tem a base no wrestling, tem a trocação muito boa adaptada ali, né? Pra questão do MMA. Então, eu acho que o Nate Diaz seria favorito ali pra uma revanche no MMA. Então, criaria aí, com uma vitória principalmente do Jake Paul, um clima de, tipo, pô, revanche, agora é no MMA, pô, o Nate Diaz vai dar tapa, né? Porque ele vai conseguir dar tapa no MMA e tal, tapa na cara. Então, tipo assim, eu acho que é uma bomba pra vender infinito. Então, eu acho que o PFL acertou demais em topar isso com o Jake Paul, em fazer essa divisão aí, né, de valores pros caras ganharem uma grana e terem esse incentivo de vender mais. O Jake Paul foi muito inteligente, mais uma vez, né? Tem uma visão muito boa de negócios. Chamou um cara aí que agora pode aceitar, não tem o porquê não aceitar, não tem mais o vínculo com o UFC, que é o Nate Diaz. O Nate Diaz, na minha opinião, devia ser inteligente de explorar isso, não só aceitar o contrato, mas tentar entrar no negócio ali pra continuar fazendo super lutas ali e fazer dinheiro, né? Então, eu acho que isso, a forma como o PFL teve essa ideia, não sei se foi desde a ideia, mas o Jake Paul e o PFL tiveram essa ideia e estão fazendo, pelo menos o que tá escrito aqui no papel, eu acho que realmente é algo que pode mudar o mercado do MMA, né? Eu acho que, inclusive, isso pode despertar, ainda mais em quem não está feliz com os pagamentos lá no UFC e tal, pode despertar aí umas ideias, né? Quem sabe de participar disso no PFL, ou às vezes o UFC também pode se sentir obrigado, né? A fazer algo mais ou menos em estilo. Enfim, eu acho que o Jake Paul deu uma cartada de mestre, porque ele vai embolsar grana, ele vai dar oportunidade pra muitos atletas fazerem essas super lutas e ganharem muita grana, que é o que ele queria, né? Ajudar os caras a ganhar mais dinheiro e tal, então vai funcionar pra isso também. E ainda, de forma indireta, ele atinge o UFC e o Donald White que ele tem as rixas e tal, e critica e não sei o quê. Então, eu acho que realmente o Jake Paul foi muito inteligente, né? Nessa ideia dele. E eu acho que vai vender, eu acho que vai fazer sucesso, tô dando meu palpite aqui, né? E acho que o PFL vai manter essa ideia mesmo. Então, eu vou assistir, lógico, né? Mesmo que não seja com o Nate Diaz, enfim, independente de quem quer que seja, eu gosto de inovação, gosto de coisa nova, e eu acho que pro esporte é muito bom, dá uma oxigenada. Então, se tem coisa diferente, e tem atletas podendo fazer mais grana e o esporte ser mais evidenciado, eu sou totalmente a favor. Então, não vejo a hora de fechar a primeira luta do Jake Paul lá no MMA. E espero que o Nate Diaz aceite, né? Faça a luta de boxe primeiro, depois faça no MMA, e aí se empatar, né? Cada um ganhar uma, aí eles decidem aí como que faz, né? Faz uma terceira luta, enfim. Eu acho que tem muita, muita oportunidade pra ser explorada por aí. Então, Jake Paul e PFL, na minha visão, na minha opinião aqui, com tudo que eu falei, eu acho que eles estão de parabéns. Eu vou sim assistir, e vou trazer vídeo aqui pra vocês. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acham dessa ideia, né? Ter ali essa divisão, essas lutas separadas da temporada regular do PFL, onde ali metade, 50% da receita desses pay-per-views vão para os atletas, né? O que vocês acharam dessa ideia? Eu já dei minha opinião aqui. Se você gostou do vídeo, você deixa o like aqui embaixo, você se inscreve no canal, ativa o sininho, e cria sua conta na Stake, porque inclusive lutas do PFL também tem lá pra postar, né? Então, se tiver Nate Diaz e Jake Paul no boxe, aparece na Stake. Se tiver no PFL, também vai ter lá. Então, dá pra gente, além de assistir, aproveitar tudo, ainda tentar fazer uma graninha a mais. Então é isso. Eu vejo vocês na próxima. É nóis. Valeu. Falou. Falou.